pessoal olha só quem foi que encontrei aqui esse pequeno bichinho tem bastante pernas e aqui o pessoal conhece ele como piolho de cobra esse é o nome popular que o pessoal atribui a ele mas que não tem nada a ver com cobra esse aqui na verdade ele é uma espécie centopeia centopeia doméstica muito comum encontrar esse bichinho nas nossas casas certo se caso vocês chegarem a encontrar esse essa espécie aí na casa de vocês não se preocupe certo não mate não tenha medo pois essa expressão é perigosa tá não traz nenhum tipo de perigo para nós seres humanos não possui veneno não possui ferrões certo então se caso encontrarem aí nas suas casas se não quiser mexer pode deixar ela tranquila no seu canto que ela não vai fazer nenhum mal não vai trazer nenhum risco a vocês tá certo então como eu falei é bastante comum encontrar esse bichinho dentro de nossas casas e muita gente ainda tem medo né por não conhecer por não saberem que esse bichinho não tem veneno não tem ferrões e não traz risco a nós humanos ele está na palma da minha mão olha só e aí como eu falei apesar de ser um bichinho bastante exótico bastante é diferenciado ter bastante pernas mas inofensivo certo então tem pessoas que não tem costume de ver quando vê fica um certo receio achando que esse bichinho tem algum tipo de veneno mas não tem pode confiar no que eu estou dizendo se quiser pegar ele pode pegar tranquilo sem medo sem receio então vou encerrar aqui o vídeo só mostrando a vocês para que vocês possam ter um pouco de conhecimento dele certo pois uma hora ou outra vocês vão encontrar ele aí nas suas casas e vão achar que ele é perigoso mas eu digo e repito ele não é perigoso não traz nenhum risco para nós seres humanos não tem nenhum tipo de toxina não tem nenhum tipo de ferrão então se encontrar não tenha nenhum tipo de medo e nem de receio é mais um vídeo para o canal espero que vocês tenham gostado se tiver curta comenta e compartilhe com seus amigos para ajudar nosso trabalho a crescer e aí e aí Obrigado.